E aí pessoas, tudo bem? Tudo bom? Pessoas, pra quem não conseguiu acompanhar as notícias, eu precisei cancelar o Natal Solidário por questão de evitar aglomeração, porque os casos do Covid têm aumentado na cidade, por questão das entidades filantrópicas também, que não deu muito certo o papo, enfim, vários motivinhos assim que a gente acabou cancelando. Mas, pra não ficar sem nada comemorativo do Natal aqui, teriam alguns solos nesse Natal Solidário, esses solos serão transferidos aqui pro canal, e eu convidei algumas outras pessoas também. Então, esse vídeo de início vai ser o mesmo pra todos os solos, pra quem pegar um solo e não tiver assistido os outros, poder assistir, né? A ideia é que cada solo tenha uma palavra do Natal, uma palavra que venha com o Natal, o que o Natal significa pra gente, o que a gente deseja, o que a gente sente e o que a gente deseja também pro ano que vem, né? Então, basicamente é isso. Eu convidei algumas pessoas, já vou mencioná-las aqui, e aí, dependendo do vídeo que vocês estiverem assistindo, se vocês tiverem curiosidade, eu vou fazer uma playlist só pra isso, tá? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho